Ministro, as coisas estão indo. O que o senhor achou da fala do ex-governador Doria, que o senhor tem surpreendido o cargo, que foi um adversário histórico do senhor? Olha, na verdade, eu concorro para que as pessoas voltem a conversar, voltem a dialogar, voltem a negociar quando tem mandato. Então, nós precisamos efetivamente sair dessa vibração de que as pessoas são inimigas umas das outras. Podem pensar diferente, mas nós temos que construir saídas para a economia brasileira, para a sociedade brasileira. Eu fico feliz com as declarações que ele tem dado, inclusive em relação ao presidente Lula. O fato de ter se desculpado de uma frase infeliz num momento delicado da vida nacional, isso tudo colabora para mudar o clima, voltar a política com P maiúsculo, a gente pensar saídas para o Brasil. E as divergências são próprias da democracia. Ninguém pode impor a sua vontade. As pessoas têm que negociar. E é assim que a gente constrói. E é assim que a gente constrói.